E aí, senhores, estamos aqui para mais um videozinho, espelho de mais, é, mais, mais um, isso. Eu também não estou aguentando mais, cara. É domingo, mano. Alguém me dá uma folga. Pois é, Massa o Contest Brasil é este campeonato que outrora era tipo o supra-sumo do campeonato aqui no Brasil, que tinha vários pro-shows, etc. Mas esse ano não. Esse ano que a gente pode ver aqui, ó, canal oficial do Massa o Contest Internacional, vão dar um like aqui, né, óbvio. E o que acontece é, esse ano só teve Mensisic, a categoria mais legal que tem, né, a mais da hora, com os critérios mais precisos, entendeu? Eu acho que bodybuilding não é esporte a concurso, exceto a Mens. A Mens é esporte mesmo. A Mens não tem erro. A Mens não é para amadores, cara. É a Mens profissional. Aqui, ó, é o campeonato que foi meio que falar, ó, esse é o campeonato do Fé Franco pegar a vaga dele. Entenderam? Porque, assim, uma quantidade extremamente grande de atletas aí jovens que pegaram pro card há pouco tempo, né, porque tem muito pro brasileiro, né, na Mens. E aí, um monte de cara começando agora, etc. Sim, Fé Franco, amplo favorito. Amplo, assim, com muita distância. Será que é isso que aconteceu? Será? Vamos ver aqui, ó. Eu já vou colocar de cara, galera. Esse vídeo aqui não vai ser completão, porque eu faço isso depois nas finais, entendeu? Porque aqui no Brasil, diferente do Mr. Big Evolution, nas finais tem comparação de novo, tá, etc. Tem intervalo grande. Então, vamos ver aqui a primeira chamada, gente. Primeira chamada aqui, conforme eu falei, ó, tem que... Ó, o Anderson, não sei há quanto tempo ele virou pro, tá, mas o Mailson virou pro há muito pouco tempo. Guilherme virou pro há muito pouco tempo. Esse mano aqui, acho que ele chama Lucas, né, também virou pro há muito pouco tempo. Eu fiz vídeo da Mens Amadora assistindo eles competindo, assistindo todos os três competindo na Amadora. O Fefranco, óbvio, né, o veterano aqui da galera. Aqui na última chamada, gente, o Fefranco ter ficado aqui no canto não quer dizer nada, entenderam? Não quer dizer nada. Porque aqui no Brasil existe uma tradição muito diferente em outros lugares, outros países, etc., que eles valorizam, assim, a expectativa. Então, é muito normal durante ali, porque eles fizeram uma primeira, primeira chamada, parte 1, vamos pôr assim, com oito atletas, e o Fefranco ficou no meio. Eu acho que aquela lá vale mais do que essa aqui, tá? Ainda que nessa eles tenham separado, os oito virou o top 5, que é o normal pra uma primeira chamada pra valer, o Fefranco ter ficado no canto, talvez, queira dizer que, tipo, eles estão falando, ó, esse cara foi muito bem, mas aqui no Brasil, pra ser mais específico, quer dizer nada. Quer dizer nem que ele foi muito bem e nem que ele foi tão mal assim. Por quê? Os caras aqui deixam pras finais. É, e eu acho que tá certo. Eu acho que o jeito brasileiro é o jeito certo. Porque isso aqui é um show, é entretenimento, é cupom Jason, que é o melhor que tem na Maronga, não tem como, cara. Entendeu? Você vai usar, vai usar o cupom Jason na Meet, vai usar na loja Maromba, entendeu? Pra pegar os produtos importados. Groves Plementos, que é o custo-benefício, suplemento nacional melhor que tem, oizinha, creatina, né? No oficial fala pra pegar os manipulados, né, cara? É isso mesmo. Na Meet pra zoop, é isso aí. Tem link na descrição, galera. Então, o Fefranco aqui, ó. Durante essa última, essa chamada aqui, gente, não mudaram-se as posições. O que já indica que ela não quer dizer tanta coisa, quanto vocês possam imaginar, entendeu? É, tô falando. É, não é? É. Então, olha só o que acontece. Eles deixaram o Maílson aqui no centro. Eu não vejo cenário no qual o Maílson ganha. Não porque ele não tem um potencial pra tanto. Maílson é um excelente atleta, tá? Ele despontou, virou pro esses dias, fez esse ano aí, tem pouco tempo. E ele tá sempre nas cabeças, tá sempre no bem. E quando ele virou pro, eu até falei. Eu percebi por quê quando ele virou de costas. Eu falei, nó, é aí que o cara brilha, entenderam? Mas dá pra ver, dá pra ver, entendeu? Que ele tem menos maturidade que os concorrentes. É, porque ele é o que virou pro há menos tempo, até onde eu saiba. Entendeu? Acho difícil ter outro que virou há menos tempo. Então, eu acho que ele não vai vencer ainda, porque a concorrência já tá com as proporções um pouco mais acertadas. mais acertadas e mais maturidade. Só que ele ficou no centro, o que foi legal, entendeu? Foi bom pro cara. Vai dizer, ó, o cara vai ter foto com ele lá no centro, pá, não sei o quê. E, de novo, ele sempre tá brigando no topo. E aí, o que mais nós temos aqui? O Guilherme, ele posa sempre lateralizado, certo? Há alguns meses, eu fiz uma análise séria, entendeu? Pela primeira vez, assim, né? Em muito tempo, do Aaron Banks. E demonstrando porque... Eu peguei e demonstrei por A mais B por que que o Aaron Banks faz a pose lateralizada e que é por isso que ele tem que ter o ombro enorme. O ombro enorme dele é derivado da pose, entenderam? Porque ele tem essa pose assim, ele precisa ter o ombro muito grande. Porque essa pose lateralizada valoriza muito o braço, entenderam? E quando você tem um braço valorizado na mesa, isso é pontuado negativamente. Então, você precisa ter um ombro muito grande pra contrabalancear a sua pose de lado que ela automaticamente já valoriza o braço. Isso aí é... Eu demonstrei, vocês têm que ver o vídeo lá de eu avaliando o Aaron Banks. Por quê? Entendeu? Falando por que que o Aaron Banks é tão avassalador desde sempre. Então, assim, o Guilherme tem um ombro cavalar igual o do Aaron Banks? Não, ele tem um ombro bom. Ele tem um ombro bom e bonito e anatômico, né? Maneiro, construído num ferro, provavelmente, aqui. Legal. Mas na minha cizique, isso não costuma dar muito bom, não, tá, mano? É, Guilherme. Infelizmente, infelizmente, tá? Eu não gosto de quem pose lateralizado, mas eu entendo porque você faz isso. Você tem aqui, ó, o oblico maneiríssimo. O seu abdômen, eu diria que o encaixe do seu abdômen aqui é tão bom quanto o do fefranco, mas tá melhor, né? O do fefranco, anatomicamente falando, né? Talvez até seja mais bonito, eu não sei. Eu sei que o seu é muito bonito, ó. Todo certinho, todo cravado. Excelente. O seu abdômen é incrível, entenderam? E o seu peito é fenomenal. Peito muito forte. Os melhores peitorais aqui, ó, provavelmente, que é do mano Lucas, que tá estourando, estalando. Olha esse peito aqui, mano. Olha o peitoral desse brother. Cabuloso, né? Conforme eu falei, acho que é Lucas. Se eu me enganei, coloquei nos comentários. O do Guilherme aqui, ó, incrível também. Aí depois vem o do fefranco. O do fefranco já foi o melhor. Entenderam? Mas a coisa não tá ficando assim tanto, né? Acho que o Maílson poderia melhorar o peito dele e o ombro, né? Eu acho que é os próximos etapas aí pra ele. Porque ele de costas, ele vai bem, bem. Fefranco com a carinha dele aqui, de que não tá nada feliz, nada satisfeito, né? Parece que foi lá amarrado. Parece que tá com carinha de que preferia tá apanhando a rua. Não é não, fefranco? Porque aí você faz a pose de costas e é nessa hora que o fefranco não brilha. Cara, lembrando, o Felipe Franco é incrível, cara. É incrível. A gente sempre falou, esse cara tem o potencial pra ir bem no Olimpia e tal. Só que esse ano ele não tá muito bem, entendeu? A gente não sabe, não sei o que aconteceu. Não faço ideia. Eu já conversei com o fefranco algumas vezes, etc. Tem muito tempo já. Eu não sei, eu não faço ideia. Eu sei que ele não vem apresentando o seu melhor chip, sua melhor versão, nem de perto. A gente sabe que potencialmente ele é o melhor, o segundo melhor do Brasil, potencialmente falando, entendeu? Mas tá aí, ele tá perdendo aqui pros caras que começaram há pouco tempo, os caras que viraram pró há pouco tempo. Aqui a gente vê mais uma coisa importante no Guilherme. Olha como que de costas a expansão dele não fica tão forte assim. Isso aí pode ser mais um indício do porquê que ele tá posando de lado. Talvez o V dele não fique tão bom, totalmente de frente. Lembrando, a categoria permite, eu acho que ele tá mais do que certo de fazer. Então assim, no Guilherme tá faltando aqui, ó, esse V, a expansão dele melhorar um pouco, tá? Porque a pose dele de frente é excelente, né? A pose de frente dele é muito boa mesmo. Mas a dorsal dele de costas tá bem completa, tá bem boa, entendeu? Mas tá faltando alargar um pouco mais. Ó, o ombro de costas fica bem bonito, tá vendo? Porque o ombro cavalar de costas ele entrega, né? Tá vendo como que o dele tá bonito? Tá maneiro? Tá da hora, né? Maílson, que é o que eu demonstrei, olha como de costas dá pra ver que teve mais trabalho, que é o mais difícil, né? A parte mais difícil parece que ele trabalhou antes. Parabéns pra ele, porque agora que ele precisa melhorar a parte da frente, costuma ser mais rápido. É, boa, isso aí é uma boa pra Maílson. Cinturinha, ó, V bom, tá vendo? Ó, como que o V dele é legal, bom. E é um cara aí, ó, começou esses dias, né? Tem uma carreira enorme, deve ter mais de 10 anos de carreira pela frente ainda, tá? Aqui é o Anderson, né? É isso, né? E aqui ele tá provavelmente o mais seco, né? Mano, tá muito seco, seco pra caramba, entenderam? E tá apresentando boas linhas, eu acho que ele tem uma boa chance de vencer, tá? Mano, aqui ó, acho que é Anderson, né? Espero não estar errando os nomes de Bimbo da Rosa. Eu acho que ele tem uma boa chance de vencer, tá? Muito bem de frente, muito bem de costas, também precisa expandir um pouquinho mais, tá? Assim, eu digo no sentido de buscar, galgar melhores posições no Olímpia, por exemplo. Aqui nesse show talvez seja o suficiente. E agora a gente vê a melhor expansão aqui dessa pose, desse dia, não é da noite, né? Da tarde. Que é aqui do mano que eu acho que, se eu me lembro bem, se chama Lucas. Essa expansão tá boa. Essa aqui tá no capricho. Olha só pra vocês verem, tá vendo? Só que vocês percebem como que a condição da dorsal dele, apresentada, não é tão boa assim quanto de frente. Entenderam? Mas isso aí ele vai conseguir com o tempo, vai acertando, etc. Então, conforme vocês podem perceber, o Fê Franco dificilmente vai vencer. Esse aqui é o intuito principal do vídeo aqui. Quem eu acho que pode vencer, assim, eu acho que é o favorito pra ganhar? Acho que é o Anderson, tá? Acho que, espero que seja Anderson. Acho que ele é o favorito aqui. Eu diria que no balanço de costas de frente, condição, mano aqui, ó. Esse aqui tá, provavelmente, assim, eu não sei, né? Teria que ver pessoalmente, mas eu acho, acho que ele tá bem. Tá bem, bem. Se eu fosse chutar quem vai ganhar, acho que é ele. Tá? E eu já demonstrei as diferenças aqui de costas pra frente, pelo menos aqui do top. E o Fê Franco, hein? É, preferia tapanha na rua? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, velho. Dá o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal e até mais. Tchau, tchau.